Olá, seja bem-vindo, bem-vinda, bom dia pra você. Agora seis horas e quarenta e oito minutos. O Globo Comunidade de hoje é especial, é ao vivo. E a gente começa com imagens de águas claras do nosso Globo Drone pra mostrar como o Distrito Federal está amanhecendo neste dia tão especial. Hoje é o dia em que o cidadão vai às urnas escolher seus candidatos, a presidente, governador, senador, deputados federais e distritais para os próximos quatro anos. É o dia do exercício pleno da democracia e aqui no Globo Comunidade você vai ver como estão as zonas eleitorais e o transporte coletivo pra hoje. E o tempo, será que chove? Fique com a gente. Pela primeira vez na história, todo o Brasil vai votar ao mesmo tempo. A votação, por exemplo, já começou no Acre, onde o fuso é diferente e vai terminar mais cedo também. Aqui em Brasília, com relação ao horário, nada muda. Às oito da manhã os locais de votação vão ser abertos daqui a pouquinho. E nós vamos direto para uma zona eleitoral no sudoeste conversar já com a Luísa Garonce. Luísa, bom dia pra você, boa eleição.